Sabendo essas duas fórmulas, a gente já consegue montar a equação de uma elipse. A equação de uma elipse é muito parecida com a equação de uma circunferência, porque a elipse é muito parecida com uma circunferência. Repara, se fosse só isso aqui, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a 1, seria uma circunferência de centro x0, y0 e raio 1. Beleza? O que difere a elipse da circunferência é essa parte de baixo aqui. Para você conseguir obter a equação de uma elipse, você precisa saber o x0, o y0, que são as coordenadas do centro, você precisa saber o A, que é o semieixo maior, e o B, que é o semieixo menor. Colocou aqui nessa fórmula, você tem a equação da elipse, que é, em geral, o que você precisa para resolver exercícios. Está legal? Repara que eu coloquei duas fórmulas. Uma em que o eixo maior está horizontal e outra em que o eixo maior está vertical. O A não é o semieixo maior? Então, se o semieixo maior estiver embaixo do x, é porque o semieixo maior é horizontal. Se na fórmula o semieixo maior estiver embaixo do y, é porque o eixo maior é vertical. Está legal? Bem fácil de decorar, né? Então, assim, boas notícias e más notícias. Boa notícia. Isso é tudo que você precisa saber sobre elipse. Com isso daqui, você mata todos os exercícios de elipse. 100%. Essa é a boa notícia. Uma notícia é, tem que decorar isso daqui e não tem muito que eu possa fazer agora para você decorar. Então, agora é você com você mesmo. Você vai dar um jeito de decorar todas essas partes que estão desenhadas aqui. Tá legal? O desenho, as características, as propriedades e as formulinhas. Beleza?